Na manhã deste sábado, 04, às 11h30, horário de Brasília, no estádio Príncipe Moula e Abdela, Vidad Casablanca, do Marrocos, e Al-Ilau, da Arábia Saudita, duelam por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor do confronto irá enfrentar o Flamengo na próxima terça-feira, 07. Em campo, a equipe marroquina chega carregando esperanças apesar das dúvidas quanto ao estilo de jogo. Isso porque, o Vidad, mesmo carregando o legado do técnico Valide Regragui, que assumiu a seleção do Marrocos meses antes da Copa, já está em seu terceiro comandante desde então. Após a saída de Regragui, o Vidad anunciou o retorno de Orsini à multa, que não se sustentou após perder o título da Supercopa Africana mesmo com campanha de cinco vitórias e três empates. Desde então, o clube anfitrião teve Hassan Benabisha como interino e contratou recentemente Medinafti, que tem boa campanha no campeonato local.